A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui, Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala, a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo o tempo, porque fica remoendo o passado. Fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parece que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? A Cida morava na roça naquela época, eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando é o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente faz, a gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo. E lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz. Ah, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus. É virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente. Senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição. Ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina. É o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou é esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, Então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que que o invejoso não vai pra frente? Porque o invejoso vive olhando pro quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida. Mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, ele, o que que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida, porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza, porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue administrar, desenvolver os próprios talentos, porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não, todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida, será invejada. Agora, ela será destruída, à medida em que ela parar pra ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história. Enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Só que a carruagem tem que passar nessa hora. Não pare pra ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem com regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem pra falar defeitos. Que nos últimos cinco, seis e-mails, eu não encontrei uma palavra assim de... Olha, tava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso pra minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa. E que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso. Eu já tenho maturidade suficiente pra saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou pra perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que que eu fiz daquele jeito? Por que que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta, porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não. Muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo. Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que ela só escuta inveja. Não tem aquela história de que a gente colocava o copo pra gente escutar, o outro falando mal da gente. Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas. Isso sim. Agora, o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez. Tava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu tava falando assim. Aí a gente tava dizendo, né? De às vezes de pessoas que criam comunidade pra falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço pro outro falar mal de mim. Já chega o que fala. E é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede pra ouvir o que é que o inimigo tá falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Pra que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos três filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer. É bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom. Se não é verdadeiro. Se não tem utilidade. Pra que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia. Investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, para. Começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece. Não ponha atenção. Não demore nem dois minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem um minuto. Volto a dizer. A correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece. O outro sabe quem eu sou. E ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar. E que eu não estava percebendo. Minha gente. Nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo. Mas não é o diabo chifrudo. É o diabo que anda no meio de nós. Que tem saia. Que veste as mesmas roupas que nós. Que sorri do mesmo jeito que nós. Que parece ser seu amigo. Mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos. Se dentro do seu trabalho. Você tem uma pessoa que fala mal de você. Comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala. E você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar. Não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo. Trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária. Porque é seu inimigo. Tudo bem. Você tem o direito de dizer. Não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É o jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença. Quando ao invés de nós tratarmos com agressividade. A gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma minha gente. Muitos inimigos são nutridos. É porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas. E que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos. Elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho. A gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal. Inventa coisas sobre nós. E faz fofoca. E faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não. Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida. É o que Deus te convida. E que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue. Quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins. Por causa do nosso descuido. Da nossa preguiça de levantar de lá resolver a situação. De jogar a água podre fora. De jogar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim. Eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão. Eu não vou guardar a sua agressividade. Porque ela é sua. Ela é fruto do seu desequilíbrio. Eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu. É direito seu. Olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem. E dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte. Resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação. De trazer para dentro de mim. A pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa. Você guardaria. Se você joga fora. É porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida. É porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa. E de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente. Com carinho. Com fraternidade. Para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim. Sobre você. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre todos nós a sua bênção. E nos conceda a graça de viver a dimensão bonita da vida. Ele que é Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo.